O Toninho, que prazer em vê-lo aqui. Obrigado. Que bons ventos o trazem, Toninho. O Rotary Portão está se aproximando do Lions Portão. Inicialmente, nós combinamos essa reunião conjunta para poder oferecer ao palestrante uma plateia maior, porque tanto o Rotary quanto o Lions Portão estão com poucos sócios. E já prevemos, por um futuro muito próximo, ações conjuntas em favor da comunidade do Portão. Esse é o objetivo maior. Eu soube que o Rotary vai fazer, talvez, um acordo com a comunidade escola, coisa assim. Pode falar algo? O Distrito 4.630, através dos clubes da capital do estado, já estão elaborando, junto com a prefeitura, o texto de um convênio para atividades em conjunto dentro do programa da prefeitura, como chamado comunidade escola. Hoje nós vamos ter uma palestra aqui sobre policiamento. Agora, é muito melhor prevenir educando, né, João? Ó, Daniel. Esse é o ensinamento maior que nós temos desde os tempos de escola e que nunca praticamos, infelizmente. Pois é, se a gente previne, né, educando as crianças, estejam onde estiverem, ricas ou pobres, nós vamos evitar muito problema, né, porque o que a gente sente é a falta de educação, né? E vamos economizar muito dinheiro. E ganhar. Porque pessoas que, por acidente, por crime, ou sei lá o que, ficariam com deficiência ou acabariam morrendo, serão cidadãos produtivos no futuro, né? Exatamente. É muito mais barato você prevenir do que você consertar, em todas as áreas, né? E educar é fundamental, né? É a base de tudo, né? Parabéns, Otaniel. Eu que agradeço. Qual é o seu clube, Rotary? Rotary Clube Curitiba Portão. Valeu. Um abraço.